Quadragésimo distrito policial humano 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 Não, mano, não fizeram não Só fizeram a partir da primeira esquina ali, ó Ali começa o asfalto novo Peraí, se fizeram toda a extensão, por que não fizeram todas? Aqui você vê, ó, deformação logo na entrada Olha, olha o tamanho da deformação Fizemos o projeto rua-a-rua aqui e solicitamos a colocação do asfalto novo em toda a avenida E aproveitamos e mostramos os buracos Ao invés deles fazer toda a parte do asfalto novo Porque só falta 10% toda a via Eles apenas tamparam os buracos Mas a deformação continua Olha, olha a deformação no asfalto Manu Deformação no asfalto Aqui tinha um buraco, ó Taparam Veja que ali também tinha outro buraco Mas olha só isso aqui, mano Ui, rapaz, que coisa feira, hein Olha só Mas taparam o buraco Ui Ui Aqui também taparam o buraco Ui Mas é que olha o mano Ui Ah, tá Ali também taparam o buraco Em compensação Olha, rapaz Ali também taparam o buraco Olha, mano Que asfalto da hora Ai, puta E ali na frente Olha só Aqui, olha só Como é que essa coisa boa Aqui Que asfalto de isso, né Olha Olha a outra deformação Tá Também taparam o buraco Aqui, ó É Olha, mano Olha Que distância Ai E é lógico Lá na frente Olha a deformação Ai Que delícia É a deformação Olha Olha Taparam o buraco Não se esqueça Que aqui Passa ô, Nilce Aí Taparam o buraco Ai Que maravilha Olha O que significa Aquilo humano Oi Que assaltinho Bom É E tá aí Orlando Calixto Tá aí E aqui passa a ônibus E aqui passa a ônibus E aí Não colocaram aqui a passo que pedeste Tá aí A abenita A abenita Alberto Ramos Pois é O asfalto novo começa a partir desse ponto E aí 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 Pois é Como você tá vendo Até aqui O asfalto é novo A partir daqui Cheio de deformação Só tapar o buraco Que nós solicitamos Agora tem um detalhe Olha lá Aqui tem um bloco De três apartamentos De três prédios Um condomínio Se nós colocarmos Que aqui são cada um Pelo menos de quinze andares Se nós fazermos uma lição didática Que Cada andar tenha quatro apartamentos Então nós teremos Quanto? Setenta apartamentos Por prédio Duzentos e dez Nos três prédios Duzentos e dez Famílias Que pagam O IPTU Que pagam O imposto E que Pagam O Pato Justamente Aonde tem a maior Arrecadação De IPTU De dinheiro Para a prefeitura Eles não colocaram Aí o asfalto Vamos denunciar isso Ao ministério público Se aqui tem asfalto Novo Porque aqui tem deformação No asfalto Apenas dez por cento da extensão Não foi feita Isso tem nome Sacanagem Pilantragem Safadeza E aquele pessoal daquele prédio Pelo menos Duzentos e dez famílias Estão pagando O Pato Segurando o pepino E o abacaxi E a prefeitura Lucrando em cima De três prédios Só com o IPTU Ah Na minha ótica Quem mora em apartamento Não tem nada Porque mora Num cubo de tijolo Se o prédio cair Ih Hahahaha Desculpa Foi mal Fato Retrato Registro Vamos fazer a denúncia Ao ministério público E solicitar que a subprefeitura E a prefeitura Coloque o asfalto novo aqui Já acionamos A subprefeitura De Vila Prudente Já acionamos A prefeitura Tapa buraco Aonde colocou O asfalto novo Tá de brincadeira Cada vídeo É uma solicitação Cada solicitação É um encaminhamento Cada encaminhamento É um ofício Disposto No blog Jardim Tietê News Vai lá e verifique Nós não brincamos Nós mostramos Levamos encaminhamento E promovemos cidadania Cidadão Entenda de uma vez Por todas Se você não fizer A sua parte O que faz? Lائda é uma vez Voce Se você não fizer Algar nedir Salve É uma vez Tchau Tchau, tchau.